A Rua de Arroivo Esta rua nem sempre foi como a conhecemos agora. Nem sequer tinha o mesmo nome. Em meados do século XIX, chamava-se Rua Direita de Arroios e começava a sul em direção a norte da cidade, a partir do campo de Santa Bárbara, hoje Largo de Santa Bárbara. Como nesta altura a Avenida Almirante Reis ainda não tinha sido projetada, a que dava continuidade ao atual traçado da Rua de Arroios era a Rua Direita dos Anjos, que passava pelo Largo dos Anjos e pelo Largo do Entendente e continuava na direção sul, pela que hoje se designa como Rua do Bem Formoso. Na direção a norte da cidade, a rua passava pelo Largo de Arroios, onde hoje se encontra um jardim que confina com a Igreja de São Jorge de Arroios e que tinha outra igreja, a Igreja de Arroios, demolida para dar lugar à atual igreja que lá se encontra. Será curioso constatar, consultando cartografia da altura, que para além do arroamento designado como Rua Direita de Arroios, não existia mais nenhum arroamento na direção a poente, apenas campos de cultivo e caminhos de acesso aos campos agrícolas. Pode-se identificar ao longo da Rua de Arroios um tipo de construção anterior ao século XX, na maioria das vezes parcelas estreitas, preenchidas com edifício em média de três pisos e que são interrompidas por prédios que aglutinaram várias parcelas pequenas, originando edifícios mais modernos, de quatro e cinco pisos. Também se vêem edifícios construídos de períodos mais recentes do século XX, que misturando-se com os mais antigos, mostram o quão semelhantes são uns com os outros, apesar dos anos que separam as suas construções e que são identificativos do caráter urbano híbrido da rua. A Rua de Arroios teve várias designações ao longo do tempo que resultaram de troços menores que agora fazem parte da atual designação e que mantêm quase todo o desenho do traçado urbano desde 1856, data do levantamento da estrutura urbana de Lisboa, por Filipe Folga.